A justiça proibiu novas demolições na praia de naufragados. Quem vai trazer detalhes é a Fabiane Paz agora. Oi, Fabi! A história referente às demolições na praia de naufragados pode mudar graças ao pedido de uma advogada que foi aceito pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O pedido dela proíbe as demolições na praia de naufragados e agora, acatado pelo Tribunal de Justiça, proíbe que outras demolições aconteçam lá nesse local paradisíaco no extremo sul da ilha de Santa Catarina. Em agosto do ano passado, dois estabelecimentos chegaram a ser demolidos em cumprimento a uma sentença do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atendendo ao pedido do Ministério Público Federal, da Florã e também da então Fundação de Meio Ambiente, a Fátima. A alegação para que essas demolições acontecessem era de que elas estavam em um terreno de proteção permanente, uma área de proteção permanente, um terreno de restinga. Mas essa advogada, no pedido ingressado, diz que esse terreno, esse local, não fica mais em área de preservação permanente porque a praia de naufragados foi retirada do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro em 2009. Um caso aí para ser acompanhado que pode ter novos desdobramentos que, por enquanto, portanto, proíbe que novas intervenções, que novas demolições aconteçam lá na praia dos naufragados. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Tchau. Tchau.